É o DJ Gui no DJ TK, que isso, hein? Que isso? E aí, Biel de Fuga, é na ZM Flux, pô! Se quiser posta, então posta, vai, posta até no Hells Faz um estatinho no espelho, eu tô morta Se quiser posta, então posta, vai, posta até no Hells Faz um estatinho no espelho, eu tô morta Se quiser posta, então posta, vai, posta até no Hells Faz um estatinho no espelho, eu tô morta Se quiser posta, então posta, vai, posta até no Hells Faz um estatinho no espelho, eu tô morta Que isso, hein? Que isso? É na ZM Flux, pô! Toma, 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 Se quiser posta, então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta, então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta, então posta, vai, posta até no réus Mais um está aqui, um do espelho automata Se quiser, posso, 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 posso Mais um está aqui, um do espelho automata